Você aí de casa, gosta de pipoca? Bom, se gosta e come bastante, vai gostar desta notícia. Um estudo de cientistas revela que a pipoca ajuda a retardar o envelhecimento. O repórter Fábio Pedrotti nos conta mais sobre esse assunto. Além de ser um lanche saboroso, a pipoca ajuda a retardar o envelhecimento, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Scraton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Segundo o estudo, cientistas explicaram que a pipoca contém substâncias antioxidantes, chamadas de polifenóis, que combatem os radicais livres causadores do envelhecimento e doenças como o câncer. De acordo com o grupo, a pipoca tem mais dessa substância que várias frutas e legumes. Os pesquisadores também descobriram que a casquinha da pipoca, algo que muitos não gostam porque costuma enganchar nos dentes, é onde tem a maior concentração de polifenóis e fibras. De acordo com o cientista Joy Vision, PHD, pipoca pode ser o lanche perfeito. Enquanto uma porção de pipoca irá fornecer mais do que 70% da ingestão diária do grão integral. Porém, na média geral, só metade das pessoas consome uma porção de grãos integrais por dia. A pipoca poderia preencher esse espaço de uma forma muito agradável. Vincent ainda disse que o modo que se prepara a pipoca é essencial para obter o melhor proveito dela. Segundo ele, quem preparar o lanche com muito óleo ou manteiga, como aquelas usadas em salas de cinema ou com muito sal, pode se tornar um pesadelo nutricional carregado de gordura e calorias. A pipoca feita na pipoqueira tem o menor número de calorias. Já a pipoca de microondas tem o dobro de calorias do que o estourando na pipoqueira. O pesquisador também disse que não se pode substituir frutas e vegetais frescos em uma dieta saudável. Frutas e verduras contêm vitaminas e outros nutrientes que são essenciais para uma boa saúde. Legal, né? Então coma muita pipoca, vai lhe deixar muito mais jovem também. Que tal? Pelo menos é o que os cientistas estão dizendo.